Eita Slenderman, volte aqui! Vamos desejar a vida e vamos todos torcer os dedinhos para ver se isso realmente vai acontecer. Meu pai amado, o poço ficou vermelho! O que é que isso significa? E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Os Sobreviventes aqui no The Sims 4. Enquanto a Samara e a loira ainda estão no aniversário da Estelar, eu vim para a Toca Delas, a casa subterrânea embaixo do poço. Que eu fiz inclusive um vídeo de Speed Decor, que se vocês não assistiram está incrível, deem uma olhada. E ontem também rolou um vídeo de homenagem para o Dia dos Pais para o Júnior, que ficou lindo e não notificou. Galera, assistam e deixem o seu super like pateta para apoiarem o canal. E olhem só o que foi que apareceu aqui, gente. Nós temos 17 mil simoleons de conta para pagar. Ainda bem que Samara e loira depois do manicômio se tornaram milionárias, né gente? Porque fala sério. Vou colocar aqui o Slenderman para pagar as contas. Vamos ver onde é que está aqui a opção... Ai meu Deus, vai doer no meu bolso! E vocês também tinham comentado que nós poderíamos pedir no Poço dos Desejos para que o Witch e o Slenderman voltassem a viver como humanos, deixassem de ser fantasmas. Mas que eles precisariam estar no nosso núcleo familiar, que era algo que eu já tinha feito, gente. Então vamos vir aqui no Poço dos Desejos para ver se essa opção realmente existe, porque eu nunca ouvi falar sobre ela. Vou colocar aqui para fazer um desejo e podemos desejar felicidade, simoleons, romance, habilidades, filho e vida. Será que é mesmo isso que eu estou pensando? Só que antes nós precisamos fazer uma oferenda para tentar agradar o Poço e ver se dá certo o nosso pedido, né? Então, já que somos ricas, milionárias, plenas e finas, vamos deixar uma oferenda de 5 mil simoleons. O mesmo número de likes que esse vídeo merece. Quero ver todos vocês deixando aí 5 mil likes no vídeo, meu Deus. Olhem só, gente. Eu nunca entendi essa sistemática de ser fantasma e ainda por cima sofrer efeitos do sol. Porque se ele já morreu, ele não deveria, né, sentir assim. Indisposição por estar na luz do sol. Eita, Slenderman, volte aqui. Vamos desejar a vida e vamos todos torcer os dedinhos para ver se isso realmente vai acontecer. Meu pai amado, o Poço ficou vermelho. O que é que isso significa? Ai, gente, eu não sei mais nada. Será que não deu certo? Nossa! Ele não pode voltar à vida por enquanto. O Poço dos Desejos deixou isso muito claro. Pelo menos é um consolo saber o próprio destino. O que foi que aconteceu? Por que é que ele não pôde, gente? Eu não entendia nada. E olhem só o indicador de humor. Te destino aceito. Te fazer um desejo. Ai! E será que o It vai conseguir? Vou colocar aqui para também fazer uma oferenda. Se vocês souberem como é que faz para eles de fato conseguirem voltarem à vida. E por que é que o Slenderman não conseguiu, galera? Digam pra mim aí nos comentários. Deem aquela força. Se inscrevam no canal também se não forem inscritos. Me sigam no Stories do Instagram. Assistam a todos os vídeos. E passem todos os dias para conferirem os vídeos novos. Porque vocês estão vendo que o YouTube não está notificando. Então é claro que a gente precisa aí do apoio de vocês. Nós estamos agora com um evento de comitê de boas-vindas. Que pasmem, é a própria Lucy que está vindo aqui ver a gente. E eu acho que está quase na hora da Lucy ter BP. E nós não podemos nos descuidar disso. Gente, eu acho que o It conseguiu. Meu Deus! O It voltou à vida! Deu tudo certo! O Poço dos Desejos atendeu ao pedido dele. E vocês tinham pedido também para que a Samara tivesse um novo filho. Com o seu primeiro e grande amor mesmo. Ela já sendo vovó, né gente? Praticamente vovó. Porque nós ainda não sabemos se Jack e Islendrina estão grávidos. Mas nós vamos descobrir no episódio de hoje. Porque tem muitas coisas fantásticas e fenomenais acontecendo por aqui. E eu quero ver qual foi a mensagem que apareceu. Dois braços? Confere. Duas pernas? Confere. Não consegue atravessar as paredes? Confere. It não só retornou ao mundo dos vivos, como também fez um pacto com a Dona Morte. Garantindo uma ressurreição instantânea. Em caso de morte inesperada. Gente! Ele nunca mais vai morrer. Ele pode dormir tranquilo sabendo que viverá uma vida longa e feliz. Até morrer de velhice. Ai meu Deus! Que fofora! Olha isso! A Samara ficou sabendo o que aconteceu. Ela se teletransportou do nada para cá. E já foi fazer o que direto, gente? Pintar um quadro. Porque é o que a Samara sempre amou fazer a vida inteira dela. E agora, Samara, já pode vir aqui conversar com o It. Vamos oferecer dicas de relaxamento mental. Tá, né? Porque eu acho que a Lucy está muito tensa. A Lucy está reclamando. Por que, Lucy? O que é que aconteceu com você? Vamos convidar os vizinhos para entrar, apesar de que eles já entraram, né, gente? Ela está muito braba. Vamos também pedir para sentir o bebê. Vamos perguntar a data do parto. E vamos trazer a loira para cá. Já se sentou? Já veio aqui jogar xadrez? Outra coisa que ela adorava fazer, gente. E vou colocar aqui na Lucy, ó. E vamos também convidar o vizinho para entrar. E vamos ajudar a melhorar relacionamento com a Momo. WhatsApp! Não! A Momo que se exploda! Não queremos saber da Momo por aqui. Vamos vir aqui, ó. Tentar alegrar o dia. E vamos perguntar também a data do parto do bebê. E eu não entendi o que foi essa mensagem que apareceu. Quem sabe da próxima vez. Sei lá, gente. Não entendia nada. Mas agora a Samara está de volta conversando com o It, que não é mais o seu falecido. E ela também vai poder namorar e casar com o It. Gente, que coisa mais incrível. Deixa eu colocar aqui nele, ó. E vamos ver aqui as opções de romance. Vamos colocar aqui para deixe-me ver, fazer oba-oba, não confessar a tração. Pedir para ser namorado! Depois de velhos e quase vovós, eles vão finalmente poder seguir adiante no seu relacionamento amoroso. Yes! O It aceitou! Gente, que episódio mais fantástico! Eles acabaram de se tornar namorados. E a loira? Ela chegou a casar com o Slenderman, gente? Eu não me lembro. Vou colocar aqui em romântico e vamos ver quais são as opções que vão aparecer aqui para a gente. Também pedir para ser namorado! Meu Deus! E ela está falando, ó, sobre as dificuldades. Que é ser um vampiro justo para a Lucy. Eu só não estou entendendo porque é que ela está tensa, gente. E ela estava com pontos negativos com a Lucy. É isso mesmo? Deu rusga entre a Nora e a sogra. O Slenderman não aceitou? Ele não quis namorar a loira? Gente, como que isso é possível? Ela está completamente envergonhada do fora que ela levou de Slenderman. O pai dos seus filhos. O avô dos seus netos. E agora ela quer fazer um desejo de ser asseada. Escolha fazer um desejo e planeje com cuidado. Já sei o que eu vou fazer. Vou vir aqui. Vou colocar a loira para também fazer uma oferenda de 5 mil simoleons. E é óbvio, gente, que eu vou desejar romance, né? Porque agora a gente vai laçar o Slenderman de qualquer jeito. Vai lá, loira. Tomara que o Poço dos Desejos te atenda. E sim, gente. Eu sei que esse bug não para de acontecer. E o pior é que ele está dizendo que vai continuar acontecendo até que o CP ou o mod seja atualizado ou retirado do jogo. Só que eu não tenho a mínima ideia de qual mod ou o CP que está dando este conflito no jogo. Bora lá, Poço dos Desejos. Realize o nosso sonho de nos tornarmos o par romântico do amor da nossa vida. E deu certo, galera. Vamos agora partir para ir até o Slenderman. Vou colocar nele. Agora nós vamos vir aqui em romântico. E vamos colocar na opção de cadê? Galera, eu não achei aquela opção de romance definitivo que a gente de fato enlaçava a pessoa amada. Mas eu vou tentar aqui beijar as mãos. Vou tentar dar conselhos de relacionamento. Vou tentar, deixe-me ver, dar um beijo apaixonado. E quem sabe isso acaba amansando o nosso homem, né, gente? Olha, agora ele ficou paquerador. Isto é muito promissor. Vou tentar de novo, então, pedir para ser namorado. Que é o primeiro passo de nós fazermos um casamento coletivo entre Slenderman, Loira, Itch, Samara e também Jack e Slendrina. Imaginem só. Ai, gente, será que ele vai recusar de novo? Ele não quis! Eu não acredito! Eu vou ter que comprar um feitiço porque este homem está fugindo do relacionamento. Não é possível um negócio desses. E ele foi, ó, se frustrar e amaldiçoar os quadros de Samara enquanto a própria Samara não larga mais Itch, né? Ai, meu Deus, quem é que está doente por aqui? Eu não sei, mas vamos dar um pulo na casa de Jack e Slendrina e descobrir de uma vez por todas se, por acaso, ela está grávida ou não. Quero ver todos vocês cruzando seus dedinhos e já deixando muito like nesse vídeo. Galera, a festa de aniversário já acabou. Estamos no meio da madrugada. Estelar veio aqui, ó, fazer a sua primeira lição de casa do ensino médio. A Slendrina já foi para o primeiro dia no trabalho e vejam só o que apareceu aqui. Diz que ela trouxe 21 simoleons e que furtou um objeto enquanto estava no trabalho, meu pai amado. Mas bom, chega de lenga-lenga e vamos agora descobrir o que todo mundo quer saber. Vou colocar no vaso sanitário e vou colocar para fazer testes de gravidez. E eu quero ver todos vocês torcendo pela Slendrina do banheiro, galera. Já deixando 5 mil likes nesse vídeo que está completamente sensacional. E fazendo aí um combinado comigo de passarem todos os dias no canal para conferirem os vídeos novos e assistirem a tudo que vocês ainda não viram. Porque a gente sempre traz conteúdos de bastante qualidade. Ai, meu Deus! Ah, deu certo! Slendrina está de fato grávida, gente! Que máximo! Olhem só, agora ela vai contar essa notícia ao Jack, que apesar de já ter adotado Estelar de Coração, agora vai conseguir ser papai de verdade. Então eu quero ver todos vocês nos comentários, já deixando sugestões de nomes de bebê, de menino e de menina. Apesar de já terem me sugerido colocar o nome de Jacob, caso seja um menino. Já que nós já temos Edward e Bella por aqui! Eles ficaram muito felizes! Yes! Like! Favorito sempre! E nossa, no vídeo de hoje já aconteceram tantas coisas que eu nem sei que emoji secreto colocar. Mas eu acho que vocês podem colocar um emoji de fantasminha. Deve ter por aí, né, gente? Se não, um emoji de palhaço. Quero só ver quem é que assistiu o vídeo até aqui e eu fico impressionada com a harmonia e o amor dessa família, que mesmo todos eles sendo super diferentes, se completam e se dão super bem. Apesar do dia dos pais ter sido ontem, vamos também desejar aí agora um feliz dia dos pais para o Jack, o novo papai do pedaço. E a Slendrina está contando tudo aqui para Estelar. E se vocês não viram, o Júnior está postando Minecraft infinito todos os dias aqui no canal. Deem aquele super apoio pateta para a gente, principalmente aí quem gosta de Minecraft e dos vídeos de Júnior. Quero ver vocês assistindo tudo. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre. E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau, Haveri! Um front-me. Tchau, tchau!